Meu amorzinho Tomara que caia, eu fico louco por ela Esse vestido, ai, tomara que caia Meu escurinho no cinema Tomara que caia Eu fico louco por ela Ó, minha amiga Tomara que caia Ó, nossa senhora Vale, Zete E essa voz de essa mente Pra pau da cigana Lá de tal cara Essa mulher desce É desce Vai Segura a pau da cigana No escurinho no cinema Tomara que caia Lá vem tu requebrando Tomara que caia Eu fico louco por ela Esse vestido, ai, tomara que caia No escurinho no cinema Tomara que caia Eu fico olhando por ela Com esse vestido E tomara que caia Ai, da nada Ai, vai Vai, Nordinha Segura Segura É o forró André Ribeiro Vai pro empresário Carlão de Itaucara também Vai, Carlão Ontem ela me ligou E chorou de solução Ignorando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando Eu sou o amor É lindo, rapaz Nossa senhora Só agora Perceber Seu grande amor Sou eu Que ainda Sou o dono Do seu coração Eu me lembro Eu me lembro Aquele dia Que você saiu Eu chamei De ter seu nome Você não ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Cansou de esperar A dor de um amor A dor de um amor Só o outro amor Pode curar Tem alguém no seu lugar Puta que pariu Vocês Eu me lembro Aquele dia Dia que você saiu Eu chamei De ter seu nome Você não ouviu Por aí sem medo Vai se aventurar Tem alguém no seu lugar Oh, paixão Vai Silas E essa música eu vou cantar agora É de minha autoria Olha lá Essa é minha, rapaz Vai Perdoa por eu ter mandado você ir embora Perdoa por eu ter brigado com você Perdoa por não acreditar na sua história Perdoa amor Eu amo você Sei que entre nós tem jeito Volte por favor Sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim Sei que você me ama como eu te amo Esqueça tudo o que passou e volte pra mim Oh, oh, oh Quero ser o amor Tá gravando, hein Oh, oh, oh Quero ser o amor Oh, oh Quero ser o amor Oh, oh Falte meu amor Autoria Autoria Roderril Perdoa por eu ter mandado você ir embora Perdoa por eu ter brigado com você Perdoa por não acreditar na sua história Perdoa amor Eu amo você Sei que entre nós tem jeito Volte por favor A luz Sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim Sei que você me ama como eu te amo E volte pra mim Oh, oh Quero ser o Rosane Vai Oh, oh Perdeu, Luiz Perdeu Oxi, perdi Oh, oh Vai, Salete Oh, oh Volte meu amor Ela não voltou, rapaz Oh, oh Quero ser o amor Oh, oh Eu quero ser o amor Oh, oh Quero ser o amor Oh, oh Volte meu amor Tem alguém cansado aí? Vai Gosta não, meu filho É o forró É o forró da Ribeiro ao vivo Eu vou voar o meu coração Porque no leilão não tive nem lance Dentro de mim Ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der uma chance Amigo, por favor, me dê uma ajuda Eu não sei o que é que eu faço Tô fora de mim Perdi daquilo que eu tinha Quando ela me deixou Eu fiquei assim Amigo, como é que eu te ajudo? Vou te falar a verdade Também tô sofrendo Mas Gilson Eu não dei o valor que ela queria Não cuidei do nosso amor Acabei perdendo E o meu coração não serve de nada Ele só anda nas madrugadas Solitário Eu te avisei pra não se apaixonar Coração otário Olha o véio, tá suando, hein? Eu vou doar O meu coração Porque no leilão Não tive nem lance Dentro de mim Ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der uma chance Eu, é Luiz, é Luiz, ó Virou sem vergonha, tá? Porque no leilão Não tive nem lance Amigo, como é que eu te ajudo? Tá te falar a verdade Também tô sofrendo Eu não dei o valor que ela queria Não cuidei do nosso amor Acabei perdendo Meu coração não serve de nada Ele só anda nas madrugadas Solitário Eu te avisei pra não se apaixonar De mais O coração otário Eu vou doar E o meu coração Porque no leilão Não tive nem lance Dentro de mim Ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der outra chance Eu vou doar Eu vou doar Meu coração Porque no leilão Não tive nem lance Dentro de mim Ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der outra chance Obrigado, gente Obrigado, gente! Eu vou doar Eu vou doar Eu vou doar